Salve galera do Canal Talk, hoje estamos em mais um vídeo de Gran Turismo, dessa vez vamos para a pista inversa da Willow Springs, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Outra piscina complicada, hein? Bem, desculpa que eu ia babar, galera, acho que deu uma das coisas mais complicadinhas até. Oh, eu acho que eu não sei o que foi. A última aula Não dá muito para lançar As escadas treinam muito Ae! Bom galera, espero que tenham gostado dessa corrida Daqui a pouco a série está acabando Falta só mais algumas pistas e daqui a pouco acaba também Espero que tenham gostado e não se esqueça de dar um like se você não está inscrito e nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau